Saída de Mestre, nova versão Olá gente, eu sou a Lúcia e nós vamos entrar em um lugar onde a gente encontra os maiores gatinhos das redes sociais pra gente namorar amigas Então vamos lá que já tá chegando perto, já estamos aqui no estúdio do Saída de Mestre Um amigo meu foi, mas ele nunca mais voltou, aposto que deve ter encontrado uma garota bem bonita, né? Vamos lá Todinha, tão bonita, mas vai se dar mal, o cara é feio pra caramba A gente já chegou, então é hora de a gente entrar agora Moça, sabe a gente pode ser o lugar? É, vem pra cá minha menininha, que nós vamos conseguir um lugar pra te procurar teu namorado do teu sonho Então vamos gente, hashtag vou encontrar o meu amor verdadeiro, meu my crush, vamos lá Oi? Você mora aonde? Oh my god! Você é bonito assim como diz na foto? Com certeza, gato Oh my god! Eu acabei de tomar banho, mas depois eu vou em TV, beleza? Gato, tá, tchau Desligando Ai meu Deus, gente Vocês viram o babado? Vocês viram o babado? É um gato, gente Moreno gostoso É meu tipo, tá ligado? Ai, sério, tô tão feliz Ai, nem sei o que dizer, sério Ok Desligando Até amanhã pra conhecer meu gato Amor, amores Então O que tem esperando? Vamos lá Já tô chegando Ai, peraí Meu short está muito apertado Agora vamos Olá, gato É tu? Não me queria me conhecer Aqui está eu Hahahaha AHAHAHAHAHAHA Hahahaha AAAAAAAA AAAAAA HAHAHAHAHA